As folhas, sempre que comprar qualquer tipo de flor, não basta olhar a flor, tem que olhar as flores, as folhas, se elas estão verdinhas, saudáveis, olha aqui, olha aqui, isso aqui é uma folha estragada, mas nesse caso é porque ela estava solta, não é porque estava ruim. Bom, nós vamos fazer agora um arranjo com a ostromélia, que afinal é uma flor que a gente tem toda hora, acesso muito fácil e o óbvio seria nós pegarmos essa ostromélia e colocar num vaso, mas eu vou dar uma dica, para que você consiga um pouco mais de charme nesse arranjo, você faça uma repetição, olha aqui, Você pega três vasos iguais, repetição, três vasos iguais e aí, olha como nossa ostromélia está fechadinha, olha que nós vamos ter ela semana inteira abrindo, depois morrendo, olha só, olha que simples e olha que absolutamente diferente de simplesmente pegar a ostromélia E colocar numa garrafinha, olha, olha como essa sequência, essa repetição, olha, tá? E na hora de colocar aonde você pretende colocar, é simples, você pode colocar essa sequência como você pode fazer esta sequência. E aí